Você que está ligado na jamorobikes.com.br já sabe, é claro, Shimano aqui tem. Gostou do botãozinho, do like igual no Facebook, copiaram na cara dura. Vou mostrar aqui o óculos Shimano S20R PH, PH de fotocromático. Aquela lente que se ajusta à luminosidade do ambiente. Você está no sol, a lente fica um pouquinho mais escura. Você está em um ambiente sombreado, mesmo que esteja quente, como está aqui dentro nessa carniceta preta. Você vai ter o óculos ajustado a essa luminosidade. E mais, não é só isso. Esse óculos, como todos os outros Shimano, eles vêm nesta embalagem. E também contam com um estojo para você acondicionar o óculos. E uma flanelinha para você não deixar a lente encebada. Guarda para cuidar o seu óculos com carinho. São óculos bons, são óculos de custo acessível. Óculos bonitos, extremamente leves. E indicado a práticas esportes, não só ciclismo. Corrida, vôlei de praia. Quer tirar uma onda na praia com as gatinhas, com os gatinhos? Está aqui o óculos Shimano S20R PH. Valeu, tchau.